Está disponível para você passageiro o aplicativo Urban 95. Baixe o app Urban 95 na Play Store e App Store. O Lions Clube Caratinga Centro, mais uma vez, foi o palco de um importante encontro dos clubes de serviços da região. Na última sexta-feira, se reuniram 69 clubes de 54 municípios do estado para o encontro com a governadora do distrito LC12. A banda de música Santa Cecília e o tiro de guerra de Caratinga abrilhantaram a solenidade. A governadora Ivanir Beltrana destacou a importância e o objetivo do encontro. Aqui nós vamos fazer um encontro, uma reunião de gabinete distrital para avaliar o trabalho desenvolvido nos 100 dias que já se passaram nesse ano leonístico, 2019-2020. E reavaliar o nosso trabalho, fazer uma avaliação, reavaliar, reestruturar o trabalho na medida do possível. A atual presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Hanna Awar, ficou feliz em receber os companheiros. É uma honra muito grande, né, nós do Lions Caratinga Centro está recebendo aqui, são 69 clubes, 54 cidades e Caratinga recebe, né, esses clubes de braços abertos e, querendo ou não, aquece a nossa economia aqui, o mercado, né, os hotéis estão todos ocupados. E a gente fica muito feliz em poder ser anfitrião desse grande conselho distrital que hoje acontece em Caratinga. O Lions Clube Caratinga Itaúna também recebe presente colaborando com os trabalhos. O trabalho é sempre positivo, né, e a união é que faz a força. Então a gente sempre está aberto o Lions Clube Caratinga Itaúna, juntamente com o Lions Clube Caratinga Centro, para que a gente possa unir as nossas forças e desenvolver um trabalho da melhor maneira possível. Então é muito gratificante para a gente, porque nós estamos aí recebendo, né, e nós estamos trabalhando já há alguns meses para esse evento.